o mais rápido possível nesse vídeo para ser objetivo então, quando acontece esse erro aqui no monitor geralmente HP input sign of range o que a gente faz? a gente tenta fazer da forma correta, configuração, deixa nessa resolução e ainda assim não funciona então vou mostrar aqui como resolver quem são os culpados? os culpados são dois é esse carinha aqui que está no gerenciador dispositivo e também esse carinha configuração gráfica de Intel esses dois são os culpados e como, o que eu fiz para resolver? eu entrei aqui coloquei em tela selecionei televisão digital selecionei esta opção que ele fala ok e aí eu cliquei aqui feito isso vamos dizer resolveu o problema? resolveu o problema passou a aparecer imagem só que apareceu um outro problema que foi a tela embaçada e aí como que eu resolvi a tela embaçada? entrei aqui configuração de exibição 2 selecione monitor 2 aí eu cliquei aqui configuração avançada de tela depois aqui exibiu propriedades aí listar todos os modos tome cuidado que as vezes isso aqui fica por trás dessa janela aqui tá? se não aparecer ele está lá atrás listar todos os modos tá? e depois 1360 por 768 ah mas por que você não orientou desde o início do vídeo a entrar por aqui? porque não funciona tá? é só dessa forma que eu fiz que funciona ou um porquê disso não sei tá funcionando nem ela beleza? é isso aí foi uma procurância bem rápida em dois minutos resolvido o problema então por gentileza curte o vídeo se inscreve no canal aí pra dar aquela força assina o sininho e todo aquele treinador é todo é nós abraço fica com Deus